Vamos conversar com o deputado Thiago Araújo, sessão solene, deputado Thiago, presença do governador, os deputados, a imprensa e agora a partir dessa sessão, não só o governador, mas os deputados com grandes desafios pela frente, como já foi falado, já é do consumido em todo o mundo. Pandemia, desemprego, pessoas passando necessidade. E aí, deputado? Olha, hoje é a reabertura dos nossos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Recebemos chefe do Executivo trazendo a sua mensagem para o ano de 2021. O que nos cabe é que esse ano seja um ano de muita produtividade por parte do Parlamento, tanto na elaboração de projetos de lei que possam beneficiar a população, como também fazendo com muita prudência e efetividade o processo de fiscalização sobre os gastos públicos do Executivo. Óbvio que tudo aquilo que a gente está pensando é no combate a todas as problemáticas que o coronavírus tem trazido para a sociedade, desemprego, índices de mortalidade altíssimos. Isso só mostra cada vez mais a fragilidade que existe no nosso sistema público em termos de maneira global. Então o que nos cabe agora para o ano de 2021 é união, é construção, é fiscalização e, sobretudo, combater os problemas da sociedade.